Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de primeiras impressões dos animes da temporada de verão de 2023. Dessa vez pra falar do anime mais comentado, da vez que eu não achei lá aquelas coisas, que é o Zun-sen. Zumbi-ni-narumadene-nishitai-haku-no-koto, ou Bucket List of the Dead. É o nome gigante, eu vou chamar só de Zun-sen, tá bom? Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu, ative o sininho de notificações e depois que o vídeo acabar, dá uma olhadinha na nossa aba de Seja Membros e ajude o canal se você puder. Zun-sen é um anime baseado em mangá que inclusive está sendo lançado aqui pela editora JBC e ele foi produzido pelo estúdio Bug Films e vai contar com 12 episódios. Inclusive ele também já tem uma versão em dorama pra ser lançado também. E por que todo mundo tá falando dele? Porque ele é um anime de zumbi, onde o moleque era um zumbi literalmente, né? Porque ele só trabalhava, trabalhava, trabalhava na indústria lá de entretenimento, né? Era uma produtora de fazer comercial, essas coisas, e ele trabalhava igual um zumbi mesmo, né? Ele só ia pro serviço, dormia várias vezes no serviço, ele não tomava nem banho, voltava pra casa poucas vezes. E ele assim, tipo, ele foi pra esse serviço com altas expectativas. E quando ele começou a trabalhar ali, elas morreram no primeiro dia. E aí o que que acontece? Se o Akira, que é esse personagem, ele começa a não querer mais ir trabalhar. Parece a gente quando acorda de banho e fala Eu não quero ir, meu Deus do céu, eu não quero ir. Que ódio, tem que voltar pra aquele lugar. Mas a gente precisa de dinheiro pra sobreviver, né? Porque tudo é em torno do dinheiro. A gente precisa de dinheiro pra comprar mangá, a gente precisa de dinheiro pra pagar os streamings de anime, a gente precisa de dinheiro pra comer, a gente precisa de dinheiro pra tudo. E a gente precisa trabalhar pra ter dinheiro. Então ele ia trabalhar contra a vontade dele, mas ele ia. E ele gostava de uma moça lá também, que era o único raio de sol que ele via naquela empresa. Mas a moça também, ela ficava com o chefe pra poder não ser maltratada, sabe? E aí ele se desiludiu com ela também. E eu sei que aconteceu um monte de coisa nesse... E ele ficou por três anos vivendo essa vida de zumbi, sabe? De zumbi trabalhador, que só ia do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. E um dia ele acordou, ele dormiu, na realidade ele dormiu assistindo um filme de zumbi. E acordou e todo mundo tinha virado zumbi. E aí ele ficou todo felizão. Ah, meu Deus, agora eu tenho um dia de folga, pelo amor de Deus do céu! Hoje eu vou aproveitar que eu não preciso ir pro trabalho, graças a Deus! Ele ficou mal feliz porque todo mundo virou zumbi e ele não precisava ir trabalhar. Eu até entendo esse lado dele. Mas assim, tipo, agora você não sabe se ele tá sonhando. Ou se aquilo ali realmente tá acontecendo. Se aconteceu alguma epidemia, alguma coisa que vazou. Mas eu acredito que seja sonho dele. Ele dormiu assistindo um filme de zumbi exatamente daquele jeito. Que o cara tava fugindo do zumbi. E os zumbis, mano, é um zumbi estranho. Eles viram zumbi de uma forma esquisita. Eles correm, eles voam, eles pulam. E eu odeio zumbi, mano. Pra mim, zumbi é o zumbi raiz. O zumbi que anda assim. Tudo bem que a gente tem... A gente tem diversos tipos de zumbi. Mas esses zumbis que correm já me dão coisas, assim. E eu sei que ele agora vai fazer... Provavelmente ele tem uma lista de coisas que ele quer fazer antes dele virar um zumbi. Que basicamente isso eu acho que é o nome do mangá. Que é o que você vai fazer antes de você virar zumbi. Já que todo mundo virou zumbi. A gente vê que ele praticamente... Naquele lugar... Inclusive a moça que ele gostava virou zumbi também. E o cara que é o chefe dele. Tava no apartamento dela quando ele foi lá verificar se ela tava bem. Ele falou, mano, eu vou lá ver se ela tá tudo bem. Será que ela tá bem? Será que ela tá viva? Será que... Aí quando ele abre a porta, o velho tá lá. E a moça lá também. E tipo... A desilusão da pessoa, né? Eu sei que os dois viraram zumbi bem feito, né? E aí... Ele sai. Aparentemente a gente vê só uma outra pessoa além dele, né? Que sobreviveu. Que foi um cara que tá dentro de um carro. Na realidade são duas. Um cara que tá dentro de um carro que bateu no zumbi. E um policial que tá atirando no zumbi. Agora, se isso é verdade, ninguém sabe. A gente só vai saber assistindo, né? E lendo o mangá. Eu até agora não assisti o segundo episódio. Porque todo mundo ficou... Ai, meu Deus. É a melhor estreia que não sei o que. Porque não sei o que lá. E eu, gente... Tá bom. É zumbi. O cara lá tá fugindo do zumbi. Tá. Eu não sei, gente. Eu tô tão saturada de zumbi. Porque você vê zumbi em tudo. É The Walking Dead. É... Resident Evil. Tudo bem que eu gosto de Resident Evil. Eu gosto de jogo de zumbi. Mas de série de zumbi, eu não gosto. Porque, assim... Eu gosto de... Quando você mostra... Por que as pessoas viraram zumbi? O que causou essa zumbificação? E as pessoas indo atrás de, sei lá... Saber de uma vacina, de uma cura. E sobreviver é legal? É legal. Mas eu acho interessante você também saber o que causou. E você ir atrás de tentar curar. Achar uma cura. Fazer alguma coisa. Mas o que acontece nesse negócio? Que não. Vai ser só simplesmente que ele vai estar fugindo. Vai fazer as coisas fugindo dos zumbis. Tentando não virar zumbi. E aí fica por isso mesmo. Só essa coisa de, tipo... Ah, vamos sobreviver. Vamos matar o zumbi. Aí não mata o zumbi. Matar o humano. Porque, tipo... Sabe? Os humanos são piores que os zumbis. E... Ah... Não sei se vai ser a mesma coisa. Mas eu sei que... Precisa de muito mais do que isso. Pra me chamar atenção. E pra mim não é a melhor estreia da temporada. Sinto muito dizer. Mas não é. Muita gente é. É. Vai estar lá no topo do negócio lá? Vai. Mas pra mim não é a melhor estreia. Pra mim é só mais uma estreia. Infelizmente. Pode feitear. Pode falar o que for. Mas eu não quero saber de história de zumbizinho correndo. De matando zumbizinho. Eu quero saber de uma história, tipo assim. O que causou essa zumbificação? Por que que eles viraram zumbi? Será que eles vão descobrir isso? Se tiver esse tipo de plot no anime. Aí eu vou ficar interessada. E uma coisa que foi interessante nesse anime. É que... Pra não ficar aquele gore. De gore. Os zumbis eles sangram em cores coloridas. Cores do arco-íris. Então assim. Pra você não ver a tela o tempo inteiro vermelha. De zumbi, de tripa, de tudo. Eles colocaram tudo colorido. Eu não sei se aquilo é uma visão do protagonista. Porque aquilo lá é a coisa mais feliz do mundo pra ele. Então ele tá vendo aquelas coisas naquela coloração por causa disso. Se foi uma adaptação do estúdio pra não ter tanto gore na tela. Ou porque é uma fantasia mesmo. Ele tá sonhando. Então é tudo... Viajado. Mas eu sei que eu vou ver se eu consigo assistir o segundo episódio. Pra ver se eu mudo a minha opinião. Mas ainda não mudei. Por enquanto ainda... Todas as estrelas que eu assisti. Ele tá em último lugar. No quesito história de anime. Tá gente? Não no quesito de animação. Porque a animação é muito bem feita. Os personagens são bonitos. Esse negócio dela usar cores diferentes pra o sangue. Pra não ficar aquela coisa muito gore na tela. Eu acho que é por isso. É também interessante. Então a animação inteira... Tipo... A animação é bonita. Mas no quesito história já não me pegou não. Mas é isso. Eu quero saber de vocês agora. Se vocês estão assistindo o Zoom 100. E o que vocês estão achando aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever. De deixar seu like. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. De ativar o sininho de notificações. De seguir a gente na aba de comunidade. Nas redes sociais. E também no nosso canal de lives. E dar uma olhadinha na nossa aba do Seja Membro. Tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.